Fala galera, aqui quem fala é Luke, seja bem-vindos a mais um vídeo seguinte, bora prosseguir aqui nossa jornada no Resident Evil 7 Uma Resident Evil Village, obviamente, na verdade a gente tá quase terminando, falta o... Passar a parte do Lucas, e aí a gente chega no boss que é o Papai Baker de volta E aí depois é só a gente ir para o navio, deixa eu ver se a minha sensibilidade tá no máximo, porque ela tá meio estranha Tá, seguinte, vamos ver aqui onde está nosso save, nosso save está no... esse aqui, o último, né? Imagino que seja esse A gente tinha acabado de matar as pererecas lá fora, e a gente veio pra cá, pro trailer, no caso A gente tá no trailer e a gente vai adentrar o lugar onde o Lucas fica, né? Que é o... eu gosto de chamar dele de... da... sala da Raze, né? Que é o... tem uns pisca-pisca lá, os RGB tudo Então a gente vai partir, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos E se inscreva-se no canal ainda se você não é inscrito, e ativa o sininho aí, né, gurizada? Lógico, se você curtiu o canal, claro, né? Ninguém é obrigado a fazer nada nessa porra, né? Claro, você curte o canal, já se inscreve aí, compartilha, que ajuda pra caralho E partiu, bora jogar No caso, tô jogando agora com o fone aqui dentro Eu vou fazer meio que um teste, não sei se vai ficar muito bom ou não Mas se ficar muito ruim, no próximo vídeo eu já mudo, tá? E aí ele fica um pouco mais perto aqui da minha boca Aí dá pra me falar menos sem eu precisar exagerar no grito, entendeu? Porque acaba sendo um pouco difícil Eu já tô vendo um outro microfone No caso, eu comprei um microfone, né? Mas ele não funcionou direito Inclusive tem um bagulho aqui que a gente esqueceu de pegar A munição de... magno Deixa eu ver, tem uma moeda A gente pegou moeda, não pegou? Deixa eu ver aqui Não, a gente não pegou moeda Cara, acho que a gente tá deixando moeda pra trás, mas tudo bem Porque já era pra gente ter outra moeda pra comprar o bagulho ali No caso, eu devo deixar alguma moeda pra trás e não lembro onde está Seguinte, vamos ver o que a gente tem que pegar aqui A gente tem gazu Mas eu não sei se a gente vai precisar dela Vou guardar isso aqui, isso aqui Levar cura com a gente, no caso, que a gente vai precisar E acho que só Tá bom já Tá bom demais pra ser verdade Isso aqui a gente vai precisar depois Mas vai chegar uma parte que a gente vai ter que fazer o jogo do Lucas lá E a gente vai ter que guardar tudo isso aqui de volta Então Não faz sentido levar isso daqui, não Tá, vambora Partiu No caso, eu tentando acertar o set ali Porra, aquele set meu tava errado, caralho Aí tem um bagulho aqui E as suplimentos No caso, nada mais No caso, a gente coloca aqui as placas de vídeo Eu chamo de placa de vídeo Porque parece uma plaquinha de vídeo, no caso, né Eu chamo isso aqui de o quarto da Raze, ó Ó os pisca-pisca aqui Tudo RGB, porra Isso aqui dá mais FPS pro jogo, tá ligado? Vai ter uma TVzinha aqui Marota, ó Tem até uns glitter aqui no jogo O Lucas tá preparado, velho É morro da hora, o Lucas, velho Eu acho muito louco esse Personagem que eles criaram, no caso, né É como que eu ativo a TV mesmo? Ah, porra, eu tô clicando, caralho Tá, seguinte A gente vai ver a TV aqui agora É muito bom É muito hilário o Lucas, velho Eu curto pra caralho ele É meu xará, né, porra Vamo, cara Ele aparece Cara, eu adoro Manilha é muito louco No, Ethan That ain't special This This, right here Is special You see Ethan Not everybody wants To turn back The block What? What, Evelyn? I'm just trying to show him I'm just trying to show him Not everybody wants To go back to how things were Caralho, o cara é brabo 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 Mano, eu tô de boa, parceira Tá, seguinte, o que vai acontecer agora, gurizada? O Lucas, ele espalhou várias armadilhas aqui pela casa E a gente vai ter que procurar essas armadilhas no caso Dá pra ouvir, se eu não me engano, o sonzinho delas tocando Pelo menos que eu me lembre, né? Temos aqui uma erva da boa Temos aqui um tesouro também, né? Aqui, ó, já começamos aqui Prossegui Parar aqui A gente tem que ir tomando cuidado Ah, eu gastei bala boa, caralho Puta que pariu Calma aí, já começamos mal, mas tudo bem Tem um fio, se eu não me engano Por aqui Vê só se eu acho Aquele aqui A gente vem pra esse canto aqui e explode Beleza, tamo tranquilo Vai ter mais, obviamente Vai ter muita bomba, na verdade Tem baú com bomba Isso é extremamente difícil Vamos ver Vamos passar pra cá Outra bomba Aqui No caso, o tesouro, ele está ali Se eu não me engano, né? Tem uma bomba que ela fica com um fio reto Assim É meio difícil de enxergar, às vezes, essas bombas Eu posso acabar errando Tem uma aqui escondida aqui embaixo Pode atirar de boa E aqui a gente empurra e pega um tesouro Fazer um kit de reparos Caso dá pra nós reparar todas as armas que a gente tem agora Caso como eu não peguei a escopeta lá Ai, caralho, olha o fio aqui que eu tô falando Quase que a gente faz bosta Calma, Lucas Calma, Lucas Que o papai tá vacinado aqui Então tá, seguinte Eu sei que tem uma moeda antiga por aqui Aquela ali é falsa, no caso Se eu não me engano Deixa eu ouvir Eu não sei se dá pra ouvir na real É, dá pra ouvir sim Eu achei que essa daqui era falsa Essa daqui eu tenho certeza que é falsa Mas eu não tô ouvindo Eu não sei se é só no modo Ethan O Ethan deve morrer Mas vocês viram Era uma bomba Ah, eu tenho muita coisa contra caixotes, cara Eles são meio do mal Ai, ai Quase que eu faço muita merda Principalmente que o jogo deu uma leve engasgada aqui É meio difícil de enxergar esses fios aqui Tá, tem uma aqui Engraçado que não explode a outra, né Tipo assim, porra Tem uma explosão ali perto Não explode No caso dá até pra passar por aqui Na real eu acho que é pra passar na real agora Abaixadinho É, a gente explode esse canto E a gente passa aqui abaixado E aí A gente vira aqui Beleza, tranquilo Aqui vai ter o baú que a gente vai ter que guardar os itens nossos No caso A gente vai ter que fazer o jogo deles sem armas Essas coisas Então a gente acaba guardando os itens aqui Tá, seguinte Deixa eu ver aqui Esse kit de reparos aqui A gente não vai usar mesmo Posso até consertar outra pistola lá Mas Meio inútil Aqui dá pra gente tentar a senha, né No caso o Lucas vai aparecer aqui E falar pra gente Vai ter uma armadilha A Leak Vai descer dali Ele é muito cômico esse cara A gente vê ele de novo na DLC do Chris, né Eu esqueci o nome agora da DLC, se eu não me engano Legal Legal que eles colocaram um som referente a Resident Evil, né Ó O somzinho lá de Caso de itens Na maleta, né Bora pra trás aqui Isso aqui vai cair E aí vai abrir uma passagem Melhor é que É meio óbvio, tá ligado O bagulho demora 3 anos pra cair Tem que ser muito distraído Pra Aí, no caso Vai abrir essa porta aqui Tá, seguinte Vamos partir pra lá Tem uma leve engasgada aqui Como eu disse o jogo Ele tá meio que carregando No caso Acho que tem uma perereca Em algum canto aqui Tá, eu sei que tem uma perereca Por aqui Eu só não lembro se é no modo mais difícil, né Porque às vezes muda o posicionamento dos bichos Tá, Lucas A gente tá vacinado, meus amigos A gente está vacinado aqui Tá, seguinte Bora partir pra esse canto aqui Acho que esse aqui também é Não, não é não Eu erro Tá, no caso vai ter a perereca, se eu não me engano Ela vai vir por trás, se eu não me engano Tá, vamos fazer o seguinte Vamos indo Aí, ó Ela carregou Beleza Destruímos cabecinhas Muito delicioso esse tiro, inclusive Não achei que eu iria acertar tão de boa assim Ai, carai Calma aí Eu quase não vi esse fio Tá, deixa eu tentar pegar o esquema aqui dele Caralho, eu quase não vi Porque É meio embaçado Você vai correndo assim Seco Mas aqui é cheio de armadilha, cara Aqui eu tenho que tomar cuidado Mas aqui tem um item muito importante Caso é a nossa próxima adrenalina Ah, tem um aqui Eu acho que dá pra pegar Cuidado Deixa eu tomar cuidado Um aqui, ó Acho que tem outro Ah Outro aqui Outro ali, ó Vai explodir Aí, não dá pra explodir assim Calma Calma Tá nice Beleza Conseguimos destruir todos Mas imagino que a moeda esteja aqui No caso Eu vou voltar lá Pra pegar a Magnita Ah, esqueci dessa explosãozinha Esse não fez nada de mal Seguinte A gente vai voltar lá Pra pegar a Magno Porque ela é boa Contra o chefe Que a gente vai encarar Que é o Papai Baker No caso E a gente vai voltar lá Porque tá tranquilo ainda Pra poder voltar lá Pra Pra região lá de cima No caso A gente vai ver se vai dar Pra encarar o Papai Baker Nesse vídeo, né E a gente ainda tem que passar Pelo jogo do Lucas Apesar que essa parte aqui Não é muito grande, não É mais essa questão Desses desafios mesmo É mais essas bombas Escondidas, né No caso A gente não chega A encarar o Lucas, tá Ele foge E aí tem toda a campanha Lá do Chris Pra gente descobrir O que o Lucas fez E etc E a gente descobre Que ele era realmente Um filho da puta Do caralho Tá ligado Então a gente vai descobrir Bastante coisa No caso Eu vou trazer sim A DLC Obviamente agora Não vai dar Porque o Resident Evil 8 Tá batendo aí Na porta No caso E aí eu vou dar Preferência a ele Obviamente É um conteúdo novo É um jogo Que eu quero jogar, né Então a gente já joga ele Zera ele E depois que eu fizer Tudo de novo Aí a gente volta A fazer as coisas E etc Aí eu vou vendo Qual que eu vou fazer primeiro Mas a gente vai trazer Todos os Resident Evil Eu já falei isso daí É uma das promessas Que tem pro canal, né Mas o Gaiden também Que eu já zerei Apesar que o Gaiden Eu zerei há 300 anos E acho que ele é O único Resident Evil Mesmo que eu zerei Só uma vez, tá Ele é realmente O único Resident Evil Que eu zerei só uma vez Não tive paciência Depois pra zerar ele De novo, no caso Não que ele seja Um jogo totalmente ruim, sabe A gente entende As limitações Do portátil Pra Apple Mas Ele é realmente Um jogo bem limitado E isso daí Acaba Deixando o jogo Um pouco Chato, sabe Pra você querer Rejogar ele de novo Sinceramente Eu não sinto muita vontade De rejogar ele de novo Mas como já faz Muito tempo Que eu não jogo Eu vou trazer eles Pra vocês Porque ultimamente Eu ando com vontade De jogar ele de novo Até porque eu não lembro Quase nada dele Tá ligado Eu sei que ele não é Um jogo muito grande Dá pra zerar bem de boa Mesmo não lembrando Das coisas Eu zerei ele bem rápido Então não vai ser Uma série muito longa Tá, a gente vai pegar Aqui a nossa Magno Que vai ser uma arma Excelente, né Magno em Resident Evil É sempre bom, né Aqui, ó Muito poder de fogo E ela é bem da hora Ela lembra bastante Uma zapper De videogame Tá ligado Quem teve aqueles Videogames antigos lá O Dynavision Vai lembrar desse tipo De arma, né Que é aquelas armas Mais antiguinhas Aqui, no caso A gente pegou Um esteroides O último Que a gente pode pegar Esse daqui Se eu não me engano E só Tá nice, né Só isso aqui Que a gente vai utilizar Tá Cura A gente tem E a gente vai encarar Também o primeiro Mofadão Brabo, né Que é o Mofado gordão Que ele sai Que ele sai Gorfano E etc Então a gente vai encarar Ele pela primeira vez Aqui No caso Se eu não me engano No Hospice Ele aparece mais cedo Na verdade No Hospice É realmente um bagulho Louco, tá ligado Porque não é só o jogo Que muda Muda muita coisa Tá ligado O que é bom Tá ligado Pela vez que eu joguei Eu nem sabia como Reagir ao jogo Tá ligado Porque as chaves mudaram De lugar É Você tinha Como que eu posso dizer Bichos Bichos muito poderosos Logo no início Você quase não dava Dano neles Então é realmente Muito difícil Passar no Hospice Principalmente Primeira vez que eu joguei O Hospice Eu joguei ele Sem armas infinitas, né Eu zerei ele Sem armas infinitas Porque eu não tinha, né Não tinha ainda É Rezerado várias vezes No caso Pra você liberar As armas infinitas É no Hospice, tá Tem que zerar o Hospice Mas eu não tinha ainda Armas Como que eu posso dizer Especiais, né Eu não tinha Por exemplo O A Serra Elétrica, né Que é o que vocês eram Em menos de 4 horas Se eu não me engano É uma arma especial Eu não tinha ela Tá Aqui a gente vai ter Alguns mofados Deixa eu só ver Onde eles estão E trocar uma ideia Com Vou tentar trair Ele aqui Com os corredores Tem que Fácil de matar Um mofado Que me lembra muito Aqueles bichos lá Do Do Max Shield Lá O Não sei o nome deles Já destruímos um É bem simples É só ficar levando ele Aqui pro corredor Tomando cuidado Só pra não se fuder Ai, caralho Eu fui puxar a defesa E não deu tempo Ai, caralho Ele também está Me atacando Tá, matamos ele Acabei dando uma leve vacilada Tá Ai, tem um outro aqui É esquecido esse aqui Caralho O bicho não quer morrer não Caralho Tem esse outro aqui Mas cuidado Que ele pula Ó Uma perereca Louca O certo é ficar acertando Ai, caralho Filha da puta Ele me pegou Nossa Eu morri como, velho Caralho Essa perereca Estava pulando igual O louco Tomara que a gente Não inicie Um caminho muito longo Não Porra Eu também vacilei Estava errando Tito pra caralho Estava meio que desesperando Foi erro meu Tá, deixa eu ver aqui Cara, o pior é que eu nem sei Eu acho que a gente iniciou Tudo de novo É, a gente vai ter que voltar lá Pra pegar a mag Caralho Não explodiu o bagulho Caralho, velho Que vacil... Tá, vou fazer o seguinte Vamos matar primeiro esses bichos Aí depois a gente pega a mag Caralho, eu vacilei Eu vou matar eles na 12 Na real Nem que eu estou segurando Tanta bala de 12 Assim, tá ligado O braço do item Meio que entrou Ali na minha tela Tá Matamos a perereca Cara, eu odeio Essa perereca Nossa, caralho Porra Eu vacilei pra caralho Esqueci Simplesmente andei E foda-se Tá ligado Gente, esqueci Tá, vamos entrar primeiro Nesse quartinho aqui Caralho, velho Pior que eu não queria ter morrido Tá Esse 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 Caralho Que vacilada Que eu dei Puta que parolias Mano, o pior é que Tava fácil Mas eu Cara, eu sou muito idiota Tá ligado Porra Eu simplesmente Errei todos os tiros Na verdade Pra falar a verdade Na verdade Eu vou fazer o seguinte Eu vou equipar Essa munição aqui Especial E a gente Troca uma ideia Com eles Mais facilmente Pra que eles Tambalei igual um retardado Caralho Eu errei muito tiro agora Pra que eles Calma Tá Tentar pegar O problema é esse Daí Se a gente Matar Caralho Pior que tá Foda Matar ele No caso Eu tenho que acertar Mais a cabeça Dele Foda Acertar a cabeça Desse Corno Tá Bale Matamos Tá Esse aqui Eu vou executar Ele com a Bala melhor Só que eu tô Errando pra caralho Na cabeça Desse Filha da Puc É isso Não morre Não Também Vai dar um Pulo Ah Esse aqui é mais resistente Que o boss Porra Eu morrei Parceiro Pior que eu tô acertando A cabeça dele Mas ele não morre Não Caralho Tá Beleza Puta Que parângel O bicho O bicho Não morre Tá ligado Mano E no modo hospício Aqui vira muito louco Porra Mano Tinha parte Sem zoeira Que eu ficava Dias Dias Tentando passar Nossa A luta do papai Baker Foi uma delas Muito difícil A Margaret Também Nossa Extremamente insana No caso a gente tinha a Albert Eu usei a Albert Que é uma arma que você libera Ao zerar o jogo Mas mesmo assim É bem difícil De batalhar com eles No caso Não é uma luta fácil Tá Vamos voltar lá E pegar a Magno E aí a gente vai lá Fazer os puzzles No caso a gente vai lutar Com um gordão lá Mas Ele é bem de boa Só ficar atrás Dos bagulhos E acertando a cabeça dele Uma hora Destrói a cabeça dele E aí fica tudo nice O problema é Não é esses bichos mesmo E a pererequinha No caso Pererequinha é foda O barco também é uma parte Muito chata Lá é cheio de bicho Tá ligado Então O perico meio chatinho Também Faz de boa Dá pra lidar Ah no caso A gente tem muita coisa Aqui Pegar aqui As nossas munições De escopeta Mais né Vamos pegar Bala aprimorada Mais um pouco Pegar as moedas No caso Pra gente pegar ali O nosso item Cadê as moedas Moeda 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 Tá aqui as moedas Dá pra passar Todas de uma vez Então tá nice Acho que só né Dá pra gente pegar Também o bagulhinho De atirar mais forte Lá O lança granada Mas eu acho Que é desperdício Pra Pra nós utilizar né Vamos usar aqui Beleza E aí a gente Pega essa arminha Essa arminha Que vai ser muito boa Com a luta do papai baker Tá Essa arminha Que ela é muito legal Contra a luta do papai baker Porque A gente tem que estourar Uns olhos dele É clássica coisa de Capcom né Estourar olhos de bicho Nunca é demais Pra Capcom E aí como a gente Tem essa arminha Ela vai usar bastante A última luta Contra o papai baker O papai baker O final lá É o boss mais difícil Ele é a margaret Tá Acho que só né Vambora Vamos encarar o grandão O grandão É só ficar atirando Na cabeça dele Uma hora ele morre Eu fico encolhido Num canto Fica usando a cura No caso E aí etc A gente tem ainda Esteroides ali E aí a gente tem No caso Ervas ainda Também medicinais Pra gente utilizar Nossa Tô um cara chique Hoje né Ervas medicinais É hoje Eu tô Mais chique Não sei como vai ficar Minha voz nesse microfone Aqui É no caso Tô olhando já Um microfone Pra comprar já É Tem que ser USB Pro meu notebook Então eu tô Em dúvida Entre o Blazar né Da Redragon Ou Solo Cache Solo Cache É Solo Cache Da HyperX Provavelmente eu vou ficar com o Solo Cache A galera fala muito bem dele E Ele tem uma coisa que me interessou Que é ele tem entrada USB tipo C né Então é mais fácil Manutenção e troca de fio No caso né Por exemplo Eu posso pegar aqui um fio do meu celular Que é um Uma entrada tipo C E simplesmente Colocar nele Caso ele venha quebrar né E no caso é muito bom esses microfones com fones removíveis tá É O fio removível na real né Então Cara Eu lembro que tem um item muito bom aqui pra pegar Que fica bem escondidinho Deixa eu ver aqui se eu acho ele Acho que é bala de magno se eu não me engano Aqui ó Falei Porra Papai lembra porra Isso aqui é pólvora Vou fazer munição especial Acho que tem bala de 12 também por aqui Em algum canto Agora o problema é Donde Donde estáis Donde estáis É a questão É no caso eu acho que eu tô viajando também Pode ser coisa da minha cabeça Mas pelo menos o bagulho de magno eu lembrei E munição de magno nunca é demais né Nunca é demais porque tem pouca também Tá aqui tem bastante coisa pra gente pegar também Acho que tem mais um bonequinho por aqui Se eu não me engano Eu tô ouvindo barulhinho de cabecinha Ou pode ser só a madeira velha arranjinha Aqui a bala de 12 Vou até guardar aqui algumas coisas Que a gente não vai utilizar Não vou utilizar a bala de magno Cara eu tô andando com essas agazuas Porque eu ainda não lembro onde eu uso ela Mas eu acho que já deve ter passado Mas eu acho que tem uma no No Como que é o nome? No navio Tem uma no navio Eu imagino que tenha uma por aqui também Pode ser que esteja né Vamos aproveitar aqui e fazer um savezinho aqui Fazer aqui embaixo nesse aqui Inclusive esse aqui é o último save né Ou a última fase do save aqui Anterior que eu fiz no caso Tá acho que só isso aqui mesmo tem aqui Partiu então vamos lá Tá daqui a pouco o Lucas aparece A gente tem que só ativar uns bagulhetes Tem alguns Bregnites aqui Tem uns Os explosivos Eu não lembro se esse aqui é Então vou atirar nas caixas tá Eu realmente não lembro Caralho pior que eu tô Agora que eu vi que eu tô sem bala de pistola tá Caso antes de eu avançar Eu vou fazer mais munição de pistola Mas eu vou fazer mais daquela Especial lá Forte no caso É interessante a gente fazer Hum Cadê Pegar isso aqui Tem bastante pólvora Dá pra fazer aqui E tem bastante munição de arma de mão também Dá pra fazer bastante Tem bastante fluido forte Tá vamos lá Combina Munição aprimorada Munição aprimorada Bastante munição aprimorada inclusive E E só Vamos ficar só com essas munições aprimoradas mesmo Já é mais que o suficiente Pra gente derrotar o O grandinho ali E é isso daí Aí partiu Mas dá pra gente usar bastante a 12 também né E a 12 ela é uma arma que vai ser Mais ou menos boa pra essa parte Porque a gente tem que ficar um pouco distante dele No caso do grandão É Dá pra pular aqui né Mas a gente vai tentar usar ali O bagulho vai explodir E vai acontecer o showzinho Aí tudo que o Lucas gosta de fazer né Mas eu não lembro o que tem nessa caixa Então vamos atirar Essas aqui realmente eu não lembro Tá Acho que tem mais algum item escondido por aqui Ali Tem uma caixa ali Mas eu acho que a única caixa explosiva que tem é lá em cima Eu tenho certeza que a lá de cima é explosiva Tá Essas aqui como eu disse eu não tenho certeza Mas eu acho que só tem uma mesmo que é ali em cima E aqui fica Agora eu não lembro qual que é Mas eu imagino que seja essa Boa Mas eu vou atirar essa daqui por via das dúvidas Porque como eu disse eu não lembro Temos mais munição de pistola E mais uma erva aqui Então estamos bem tranquilos na verdade pra essa batalha Vou usar a arma aprimorada né Pra achar que você teve um fio que explodiu Mas tudo bem A gente vai colocar ali a bateria e vai explodir tudo Beleza E aí vai aparecer o gordão Vou começar dando tiro de 12 na cabeça dele Senhoras e senhores Senhoras e senhores Bem-vindos ao bolo O Lucas é muito da hora Olha o gordão tá ali dentro Ele já nasceu o gorfano Então eu recomendo vocês ficarem aqui Aí a gente vem pra cá Caso o esquema é real Caralho ele vomitou em mim Filha da puta Ai usa item Caralho velho Cara eu odeio isso daí Tipo assim Você clica pra usar um item E ele não usa Ele não é rápido Tá ligado Você tem que clicar de novo É uma das coisas que eu não gosto Nesses novos Resident Evil Apesar que nos anteriores era Mas o problema é que o menu fica rolando Puta que pariu Morreu pra um bicho fácil Desse é osso Tá ligado Pior que nem sei onde a gente nasceu aqui Porque eu vou ter que voltar ali Fazer nossas balas Nossas balas Customizadas Tudo de novo Maravilha No caso eu tô no amarelo É eu tô no amarelo Eu nem sabia Eu falei Ué eu morri tão rápido Vem Tá vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui só os Tuídos químicos aqui A pólvora Munição de mão no caso Pra gente ter uma muniçãozinha de pistola Podia ter um acesso rápido Pra esse tipo de item também Espero que isso daí Seja adicionado No Resident Evil No acesso rápido A esses tipos de item No caso eu não sei Se vai ter esses tipos de upgrade Imagino que não Tá vamos ver aqui Tá certinho Bora Tá agora a gente já sabe Que só tem uma caixa mesmo Que é explosiva Então a gente vai lá Pra cima dele No caso Precisa fazer toda essa animação Pra cair Tá ligado Tá mais munição de 12 Sempre bem vinda No caso eu acho que eu posso Até já utilizar O nosso Nosso esteroides Interessante Já começa com mais vida Vou no caso Utilizar já ele Pelo menos a gente já Fica no verde E aí não corre o risco De morrer de novo Pode ser uma possibilidade Tá Vamos pegar aqui uma erva E vamos fazer logo No caso Papai Baker Eu vou deixar pro próximo vídeo A gente já mata O Papai Baker E aí a gente já parte Pro 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 navio também Porque lógico Matar o Papai Baker Não vai ser Tão demorado Assim A gente faz uma boa parte Do navio E aí a outra parte A gente faz O navio também não é muito longo Não Se eu lembrar bem Os Os caminhos lá A gente consegue Progredir rápido Inclusive dá pra passar ele Quase totalmente 100% correndo É a maioria Que dá pra passar correndo Mas como eu disse Eu não lembro muito bem Caminhos e etc Minha memória é um pouco fraca Como eu disse Deixa eu ver que eu joguei Esse jogo De verdade Foi em 2019 Inclusive tava ali No seio Tá bom Tamo bem Vai gorfar Melhor que o gorfar Atravessa Tá ligado Tá, deixa eu fazer aqui Dorfou de novo Doeu mesmo Vamos baixar aqui Calma Já era Falei Não é muito difícil Matar ele não É que eu realmente Dei uma vacilada Enorme Beleza Agora vamos fazer O joguinho Do Lucas Tá Que é o Aquela fita Que a gente vimos No último vídeo E aí a gente Finaliza o vídeo E aí a gente Vai rumo Ao Resident Evil 8 Pelos meus cálculos Vai dar bem certinho Na real Pra postar O vídeo No caso O vídeo não Eu tô falando Merda já Acho que tem uma moeda Por aqui Se eu não me engano No caso O Resident Evil 7 Vai dar pra gente fazer Antes de sair o Resident Evil 8 E vai ficar tudo bem No caso A gente tem um amigo Do Lucas Que foi queimado Ele tá aqui Caramba Eu lembro que tem uma moeda Por aqui Tá 148 No caso Não adianta você saber a senha Tá Pode digitar a senha Mesmo Sabendo a senha Você não vai conseguir Atravessar O bagulho Acho que tem aqui A moeda É aqui que tá a moeda É Mais uma moedinha Eu imagino que eu tenha Deixado as moedas Pra trás Mas tá de boa O que ficou faltando Só é o estabilizador E eu não utilizo muito Então Tá de boa Tá É 148 14 0 Caramba Daorinha Cara Essa referência de som É muito boa Lá pra vocês Que referência gostosa Ah Verdade Já tá até esquecendo No caso Inclusive Pra quem é Vai fazer o desafio Por exemplo Que eu fiz ali Que é Não abrir o baú Não dá pra você Tipo assim Trabalhar Porque essa parte aqui Você já abre o baú Duas vezes Tá No caso Você só pode abrir o baú Três vezes Tá Então é É meio Como que eu posso dizer Difícil Porque você tem que Utilizar certinho Então Eu acho que na verdade É impossível Você abrir o baú Agora eu não lembro Mas eu imagino Que seja impossível Abrir o baú Tá bom Lucas Beleza Já sabe como passar aqui Então tá de boa Simples É só saber Caralho Calma aí Tá escuro pra caralho A gente vem aqui Pra ele acender Na casa luz Certo Falar tudo O rolê dele Tá Fala Lucas Beleza Não sei mais Tá Seguinte É só fazer o esquema Que a gente viu Lá na Na gravação Lá Caso a gente acende Aqui o fogo Vai dar uma leve Estourada Aqui É Não dá dano Só fui pra trás Porque a escuta Coloca a mãozinha Assim Tá Seguinte É aquele esquema Lá que eu disse A gente vai lá E bota a senha E já era E a gente sabe A senha de cabeça No caso Eu não sei nem Que o Lucas Não mudou a senha Engraçado Tipo assim Porra Vamos fazer o mesmo jogo Mantenha a senha Tem aqui Loser No caso Você não precisa Assistir a fita Tá Se você vier pra cá E escrever Loser Já vai dar certo Beleza Loser Tranquilo Pra cá Fecha aqui O beruguete Vamos acender Aqui O fogo E aí Pronto Já Conseguimos Concretizar Aqui O próximo Passo É No caso Eu não sei Porque o Ethan Fica parado Tem uma bomba Aí dentro Tá ligado Mesmo assim Ele se machuca É um idiota Jogou a bomba A gente pega A bomba Coloca aqui dentro E pega uma certa distância Pra se proteger Corra pras colinas Aí meu filho Explode Beleza Explodiu Ele vai ficar Putaço Tá eu correndo Igual um louco E aqui Dá pra gente ver As A Zoe E a Mia 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 Beleza Tranquilo E aí Lucas É simples né Nunca vai ser a hora Meu filho Tranquilo Tá cadê o braço O braço ele fica Aqui no caso Beleza O braço não Cabeça Cabeça série D E o braço Série D Série A não Não lembro agora Tá vamos salvar aqui Agora aqui embaixo Sempre fazendo slots Diferentes Pra A gente poder Prosseguir Caso aconteça algum erro Então é isso Gurjado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mais um vídeozinho Da nossa série Resident Evil 7 Esse jogo Simplesmente sensacional Incrível Adoro esse jogo É Rumo ao Resident Evil 8 Tá A gente vai Fazer essa maratona Na verdade Já tá aí na porta O Resident Evil 8 Vai ser muito legal Cara Eu não sei Que horas a Capcom Vai liberar o jogo Espero que ela Libere cedo Porque eu deixo abaixando E já acordo E já Dá pra mandar lenha Pra gravar E aí tentar ver Se eu finalizo No mesmo dia Entendeu No caso eu vou postar Os vídeos iguais Vai ser Dois vídeos no dia E aí a gente vai Separando assim No caso imagina Até domingo Até domingo Já tá tudo pronto Já tá postado Todos os episódios Dependendo de quanto tempo Eu for zerar Vou zerar primeiro No padrão Depois aí a gente Parte Pra dificuldade Mais difícil Não sei Talvez eu faça Live Caso o meu microfone Pegue antes Aí a gente Na verdade eu não peguei Mas como tem aqueles Bagus de entrega rápida No mercado livre E etc Vou ver se eu consigo pegar Aí a gente já faz live Se não eu faço vídeo normal E aí mais pra frente A gente faz live Do jogo De qualquer jeito Até porque vai ter Muita coisa pra gente fazer E eu vou rejogar Várias vezes Tem várias conquistas Pra gente pegar Eu quero agradecer A toda a presença De vocês aqui Não se esqueça De deixar aquele like Compartir com seus amigos E se inscreva-se no canal Ainda se sendo inscrito Um grande abraço Tamo junto Gurizada É nóis